Seja muito bem-vindo aqui no Jardim Campos, em Maringá. Para ficar mais fácil a localização, estou ao lado da Avenida Mandacaru e o Jardim Munique. E você vai conhecer agora um sobrado moderno com total integração e piscina. Eu sou o Rafael Panini, da Casa do Corretor. Bora comigo fazer o nosso passeio virtual? Corredor lateral. Uma sala com um pé direito duplo e um acabamento excelente. Aqui você tem um terreno de 217 metros e 197 metros de construção. Uma bela integração entre a cozinha e a piscina. Um ótimo local para reunir a família e amigos e fazer aquele churrasquinho. Realmente é um lugar encantador. Aproveitando, se inscreva no canal, deixe seu comentário. E se quiser receber notificações quando a gente postar um vídeo novo, é só você ativar o sininho. Aqui em cima você tem três dormitórios, sendo uma suíte. Um ótimo local para reunir a família e amigos e amigos e amigos e amigos e amigos e amigos e amigos. Realmente é um belo sobrado, né? Gostou? Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o valor e mais informação do imóvel. Vamos aproveitar e fazer uma visita pessoalmente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.